Iba escolher... Não sou de Shellos, mas adoro Shell. Quando eu era rapazote Levei comigo no bote Uma farinha atrevida Manobrei e gostei dela E lá me atranquei a ela Para o resto da minha vida Às vezes uma pessoa A idade não perdoa Faz bater o coração Mas sinto grande a idade Em viver a felicidade Dentro desta geração Vão para cá, Jacão Sou maringueiro Deste velho cacilheiro Dedicado e companheiro Pequeno berço do povo E navegando E navegando A idade foi chegando O cabelo branco é O cabelo branco é Mas o texto É sempre novo O cabelo branco é Todos moram numa rua A que chamam-me sempre sua Pois eu cada um os invejo O meu bairro é sobre as águas Se cantam as suas mágoas A minha rua A minha rua eu deixo Certa noite do luar E eu e eu a caminhar Indo de pé junto à brula Eu vi Ou então sonhei Que os braços do Cristo Rei Estavam a abraçar Lisboa Só maringuei todos Deste velho cacilheiro Dedicado e companheiro Vamos dois Peguei o berço do povo E navegando A idade Pois canto Ai O cabelo branco é Mas o texto é Que os braços do povo É Afei 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 Afei